Eu tive um bocado de profissão antes das celas. Eu trabalhei de marceneiro. Quando foi para me casar, naquela época as coisas eram tudo difíceis. Aí o meu sogro tinha uma marcinaria e disse, Dedinho, quer levar a ferramenta, o banco de acosto, você é inteligente, você fazer alguma coisa, o que você fizer não precisa de comprar. Eu disse, quero. Aí trouxe o banco de acosto, trouxe a ferramenta completa de serrote, gramim, toda plana, tudo, 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 tudo. Aí comecei a fazer. Fiz tamburete, fiz cadeira, fiz cama, fiz guarda-roupa, fiz pita-esquerdo, naquela época era uma coisa muito alinhada, pita-esquerdo, a casa que tinha pita-esquerdo era muito alinhada, com vidro, com uma tela de aranha, de embaixo, de botaxica, troço embaixo. Aí, finalmente, os troços de móveis, de pó, mas eu fiz tudo. Cantaleira de botapote, que não existia geladeira na época. Fiz tudo. Aí fiquei tocando, casei, fiquei tocando agricultura. Eu comprei o cavalo. Digo, e agora, e a cela? A cela cara que só. Digo, eu vou fazer uma cela. Eu olhei bem direitinho a cela, o modelo das celas, das capas, eu também. Aí, fiz uma cela. Fiz uma cela. Por sinal, quando foi na próxima semana que eu fiz a cela, eu botei no cavalo, experimentei macia, a montada boa, fui para a rua, no cavalo. Dei uma volta ali no mercado aí, de já, mas não mandei a gosto. A vestoura disse, Dani, vinha cá. E essa cela, você comprou aonde? Digo, não, foi o que fiz. Se eu não acredito. Eu disse, foi, foi o que fiz. Eu estava precisando, e a cela é difícil de comprar. Eu vi o modelo da cela e fiz. Disse, após, me vendam o ramo, trocar na minha. Eu digo, não, essa aqui não tem negócio, não. Eu fiz para mim. Ele disse, após, faça uma para mim. Eu digo, olha, quando eu tiver tempo, eu faço. Agora, eu não estou tendo tempo, porque eu estou com uma luta de gado muito grande lá. E todo dia, eu tenho que botar a cela no cavalo, para ver o gado. Tinha umas ovelhas mojadas para dar cria aí. Aí, com três anos para frente, aí, o meu irmão vendeu o gado, que era de Renato, o gado era de Renato. Vendeu o gado. Eu disse, e agora? Vou fazer cela. Comecei a fazer cela, e foi espalhando a fama. Foi espalhando a fama, foi espalhando a fama. Aí, a cela dela, isso é uma boa. A montaria boa. Não machuca o cavalo, não quebra o ação. E aí, a gente encomendando cela, encomendando cela, encomendando cela, e eu fazendo, e achando bom. Eu compravam material em pato mesmo. A Pierre, ele trazia os coros lá de São João, para a Pato, para a Feira de Pato. Eu compravam os coros de bode lá, a sola, tudo. O ação, eu mesmo fabricava aqui, eu cortava madeira aqui mesmo, eu mesmo fazia ação. Aqui na frente, era o cotovelo de mufumbo. De mufumbo, para não ter perigo de se laxar. E atrás da minha lua. E finalmente, aí um dia chegou um primo meu, com o Tão Liberadinho. Eu disse, Dadi, eu vim aqui para você fazer uma roupa de couro para o meu vaqueiro, para Vicente Cacello. Eu disse, mas Tão, eu nunca fiz roupa de couro. Ele disse, oxe, isso é conversa, você tira a medida aí do Fernando. Fernando, o primeiro, estava com a roupa de couro novinha, 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 novinha. Ele disse, ele vai deixar a roupa de couro. Aí você tira as medidas no papelão, você inteligente resolve. Eu disse, está certo. Ele disse, pega o dinheiro, vai ocupar os couro, empate. É certo couro, uma roupa de couro. Fui, comprei os couro, grossei, naquela época, o couro tinha que grossar para tirar aquele carnal, espichar, tudo mais. Aí tirei as medidas do gibão que ele trouxe, de Fernando. Tirei as medidas bem tiradadinhas das costas, das frentes, dos bolsos, as mangas, tinha uns desenhos aqui. Eu tirei as medidas tudo do mesmo jeito, de papelão. Botava em cima do couro, cortava, costurei, quando terminou, ele chegou aqui, não acreditou, essa roupa de couro, foi você que fez? Eu disse, você não mandou fazer? Ele disse, está melhor do que a de Fernando. Está boa demais. Aí espalhou, espalhou-se a fama de roupa de couro. Deixei a agricultura de uma vez e a luta de gado, só com a vaquinha para tirar leite para os meninos, comer sacolhadinha. Aí, em Patos, havia um senhor chamado Seu Carrinho, ele negociava com obra de couro. Ele tinha um armazém. Esse pessoal do São Mameda aqui, que trabalhava em couro, todos eles vieram para Seu Carrinho. Tinha muitos chapeleiros, gente que fazia corona, esse troço de couro, tudo era para Seu Carrinho. Seu Carrinho comprava os couro nas matanças, trazia para Mané Jorge, curtir, que era o costume, curtir, aí saia entregando quem fazia chapéu, quem fazia corona. Para mim, ele trazia de 100 couro de uma vez, para desmanchar em roupa de couro. Ele dizia, pode fazer, pode fazer o quanto puder roupa de couro. Ele tinha, ele tinha talvez umas seis ou sete pessoas que saia com destino, com um bocado de roupa de couro, com sela, outro saia para o outro destino. Quando era com 15 dias, chegava com os sacos secos, que vendia tudinho, ele saia encher de novo e os viajantes vendendo. Aí, tudo bem. Aí eu digo, seu carrinho, eu estou enroado já para fazer roupa de couro, vou mudar para a cela. Aí eu fiz umas quatro ou cinco selas de encomenda por aqui, porque encomendaram. um dia chegou um carro aí, na parcelaria era ali do outro lado. Desceu aquele senhor, é Filipe Ramalho. Gostava muito de vaquejada, era um vaqueiro famoso na vaquejada, muito famoso. toda vaquejada que havia de Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Paraíba, todo canto dele frequentava. E era um dos melhores vaqueiros. Aí ele disse, seu dadinho, eu vim aqui porque me informaram que você está fazendo uma cela boa e eu vim aqui para você fazer uma cela para mim. Agora capricho na cela. Diga aí, como é que você quer? Ele disse, eu quero uma cela, não quero muito pequena, nem muito rasa, nem muito funda. Uma cela que que dê certo para um vaqueiro puxar gado, que eu quero para puxar boi, para ir vaquejada. Diga, está certo. Eu terminei a cela no prazo mais ou menos que ele marcou. Eu disse, eu posso vir com tantos dias para ser com oito dias, eu fui sete dias, uma coisa assim. Eu disse, pode vir, eu vou trabalhar de dia e noite para fazer a cela. Aí quando ele chegou, aí eu disse, gostou da cela? Ele disse, gostei. Disse, agora é o seguinte, eu vou sair com essa cela para fazer vaquejada, eu tenho muita amizade, muito conhecimento e o povo vai perguntar, Felipe, e essa cela, você comprou agora ou foi aonde? Aí ele disse, eu vou lhe informar, eu vou informar, disse, e Dedinho de Roma, ali do Cita Arraial, trabalha ali junto da BR, do quilombo 308, deu o endereço. Agora não havia celular ainda, porque era muito fácil a pessoa encomendar de lá, de onde estivesse, pelo celular, mas não a viu, a pessoa vinha aqui, chegava era até bom, porque chegava uma pessoa para encomendar uma cela, a vez eu estava acabando de fazer uma, ele disse, essa aqui já tem encomenda, eu digo, não, disse, ah, pois, eu vou levar ela, vou levar essa, e assim por diante, não faltou encomenda de cela, de jeito nenhum, não faltou encomenda de cela, de maneira nenhuma, chegou até Volgan, um primo de jeito de Filipe Ramalho, pessoa famosa, ele botou uma, uma casa de negocinho pátria, casa do fazendeiro, tinha de tudo, aí, disse, está faltando cela e roupa de couro, aí veio aqui, ele, primo de Filipe, conversava com Filipe, ele corria com Filipe, lá para queijado, batendo esteira, aí veio aqui, disse, Dedinho, vamos fazer um negócio, eu botei uma casa de fazendeiro ali, no pátrio, agora eu queria fazer um negócio, você ficar trabalhando para mim, fazendo roupa de couro e cela, para mim, porque se você for ficar fazendo encomenda, não tem condições, diga, rapaz, tem muitas pessoas, não, que eu não posso deixar de, de fazer, uma pessoa, da família, uma pessoa muito íntima, chegar e encomendar uma fela, eu diria que não posso fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo, e acho que depois eu levar para você, eu vou levando, e roupa de couro, ele está muito bom, está muito bom, está muito bom assim, aí eu sei que eu trabalhei, um bocado de tempo para ele, agora, falta um detalhe, no início, quando eu comecei a trabalhar, aí, eu misturava, para vender a cela pronta, com os estribos, que é isso aqui, eu comprei, esses estribos aqui, para tirar o modelo, para fazer o estribos de ferro, para o vaqueiro, ter mais segurança, isso aqui, é o que fazia de ferreiro, a mesa embaixo, cabe todo, toda a bota, aí, eu misturava também, o caba dizia, eu quero a minha cela pronta, com estribos, eu fazia cortadeira, abrida, fazia tudo, aí depois, eu digo, rapaz, esse negócio, o caba tocar os setos instrumentos, não dá certo não, eu trabalho só em cela, só em cela, deixa esse negócio de ferreiro para lá, deixa esse negócio de ferreiro para lá, eu trabalhei, e também, misturando com o sapato de campo, existia um sapato famoso, era um velho que morava em Pátio, que se chamava Seu Gundim, agora as pessoas famosas eram Zé Delfino, o cumpadre Júlio Danta, esse povo mais famoso, vaqueiro mais famoso, tudo com o sapato de Seu Gundim, aí eu peguei, o cumpadre Júlio veio aqui, eu disse, cumpadre Júlio, tira o sapato, eu tirei esse modelo desse sapato, tirei o modelo, bem direitinho, o modelo, aí comprei um par de forma, a forma, de fazer o sapato, comprei assim, 39, 40, 41, a máxima 42, comecei a fazer sapato, olha, não tinha diferença do sapato de Gundim, de maneira nenhuma, o mesmo modelo, o mesmo material, foi tudo para mim, a arte e a música, foi o meu ganha-pão, a agricultura acabou-se de vez, acabou-se o agudão, chegou o bicudo, acabou-se os compradores, não tinha mais comprador de agudão, plantasse, não tinha o que vender, e legumes se plantavam só para comer, acabou a agricultura. tem uma pessoa que me ajudou muito, aliás, dois, foi Marconi e Flavo, olha, essa costurinha de correr, chama pés-pontos de correr, era eu costurando e furando, e eles pés-pontos, me ajudaram muito, me ajudaram muito, e eu acho, se eles quisessem, fazer a cela, eles faziam, porque parece que não se interessa, que acham que, que, que a diária sai fraca, é melhor trabalhar em outra coisa, mas que, o Tom e Marco, o Tom e Marco chegou a trabalhar para mim, quando ele casou, era uma época muito crítica também, não tinha emprego, agricultura, eu sei, aí ele disse, eu vou ficar ajudando aqui, ó pai, aí, eu fiz um saláriozinho para ele, por semana, ele trabalhou um ano para mim, o Tom e Marco, se eu entregar a salaria a ele aqui, ele toca para frente, toca tranquilo, porque, ele passou um ano, ainda evando a ação de cela, que era o serviço, que eu tinha mais raiva, no mundo, ainda evando a ação de cela, e ele, só ainda evando, e eu fazendo a cela, capa, o Tom e Marco, se ele quiser tomar conta da selaria, ele faz, talvez até melhor do que a minha, que é mais caprichoso, para chegar no final, quando chegou a pandemia, que eu disse, bem, eu vou parar de trabalhar, e o povo ligando, tem cela feita, eu com cinco cela feita ali, e tem não, para a pessoa não vir aqui, porque eu com medo de vir trazer o vírus, né, e vai, dá para fazer daqui, para quando, para semana, dá 15 dias, dá para você fazer, eu disse, não, eu deixei de trabalhar, eu teve um problema no olho, deixei de trabalhar, foi tirando de tempo o povo, porque, justamente, teve um problema do olho, e eu não queria receber gente, eu cheguei a botar cadeado na ponteira, para não entrar gente, por causa da pandemia, porque, a gente só via no rádio, morreu tantas pessoas em Campinas, em Pato, morreu tantos, aí, assombrou-se, chegamos a botar cadeado na ponteira, aí, sim, para terminar a história, aí, tinha cinco cela ali, eu disse, bem, eu não vou mais trabalhar em cela, eu vou fazer o seguinte, os meninos gostam muito, eu vou dar essas células a cada um, vou dar uma célula, chamei Flávio, Flávio escolheu a dele, Marconi, Antônio Marcos, Escarião, Zé Júnior, aí, Laércio, nunca gostou de andar a carro, nunca montou no cavalo, disse, Laércio, não precisa de cela não, porque ele nunca gostou de andar em cavalo, eu digo, eu dou outra coisa, que é equivalente a uma célula, eu dou a ele, umas ferramentas, umas coisas, e assim, está terminada a minha história, agora, terminou mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.